Olá, boa noite. Está na hora Rio desta quinta-feira e na tela aí para vocês a Ilha Fiscal. Hoje com iluminação diferente. Normalmente não tem esse rosa ou lilás aí, daqui não dá para ver direito, aparecendo não. Ou essa iluminação é por conta do outubro rosa ou está acontecendo alguma festa de casamento e não me convidaram, não convidaram Alex. Exatamente. Já viu o casamento na Ilha Fiscal? É a coisa mais linda. É High Society, é alta categoria, é outro patamar de vida, né? 18h30, vamos agora para as notícias do dia. A morte de Cid Moreira, jornalista, voz marcante, nos deixou esta manhã. E mais, a polícia não prendeu os assaltantes que aterrorizaram passageiros hoje no Rio de Janeiro. E também os jogos do Flamengo e do Vasco. Agora, vamos à nossa participação do telespectador, né? Vocês não me deixam, vocês mandam mensagem mesmo no Instagram. Eu fico muito feliz com essa interação, continuem mandando, viu? Continuem mandando. Quem mandou para mim foi o Lucas Porto, que disse que nas horas vagas, nos intervalos do programa, ele fica na cama esperando a programação voltar. Sacode essa preguiça aí, hein? Nesse aí nem se mexe para não dar tempo de perder a programação. Já a Sueli Vieira, lá de Milópolis, disse que gosta de jogar um jogo chamado Sudoku. É aquele jogo japonês de lógica, eu adoro também, que a gente tem que colocar número, tem que completar de 1 a 9, vocês entendem a regra? Adoro esse jogo também, é muito bom que treina a mente, mente-san, corpo-san. E o Daniel Nogueira, de Santa Rita, não falou que faz no intervalo, mas pediu um abraço. Então, sinta-se abraçado aí da sua cara. Sente energia, vai pela televisão, então, ó, ó, boa energia para você aí, sinta-se abraçado. Agora vamos à notícia do dia, né? Morreu hoje Cid Moreira, a voz mais marcante do telejornalismo brasileiro. Vamos ao vivo agora com o Fábio Barreto, que está no velório e tem mais informações. Fábio, como que é o clima aí, né? Não deve ser um clima de alegria, obviamente, né? Mas Cid Moreira tinha 97 anos, estava internado há 29 dias em Petrópolis. Quem já chegou? Como é que está aí a situação?